Boa tarde galera E aí, vamos mais pra mais uma análise de fechamento O mercado tava subindo, tava lindo de manhã, né? Chegou a bater 108 e... 109, né? 109,5 Chegou a cravar a máxima, que era o preço que a gente queria Que rompesse os 108,6 mas mais uma vez Não conseguiu se manter acima dos 108,5 Voltando pra 108,23 Fracassando, né? Mais uma vez na tentativa de romper os topos, tá? Então o gráfico segue complicado Dessa vez o S&P, que na live da manhã Antes da abertura do mercado O pré-market apontava pra uma alta Acabou caindo, né? Vindo pra 4, 6, 8, 8 Então tinha feito o melhor fechamento de todos os tempos E hoje realiza de novo Vermelho e preto, vermelho e preto Cada dia vai pra um lado Bem difícil Deixa eu ver aqui o Ibov também Como é que ficou o Ibov Chegou, né? A dar o ar da graça pra gente Chegou a nos manter otimista E aí vai fechando e vai fechando Inclusive abaixo desse topo aqui Não vai fazer o melhor topo dos últimos tempos também Aqui, ó Pra isso ainda pode Ainda pode fazer Seria 108,0100 Uma moleza de fazer pelo menos um fechamento acima disso Seria como se fosse um honro ao mérito Já que não conseguiu romper o preço que a gente queria Que parecia que tava quase garantido de manhã A única coisa que eu comentava de manhã Que eu olhava Era justamente Justamente destacar que tava muito no início do mercado Que o mercado ainda iria oscilar, tá? Bom, vamos dar uma olhada O pessoal chegando aí O pessoal pedindo segunda linha A hora da segunda linha Petrobras e a GBR devolveram tudo Hoje, impressionante, né? Que velocidade desse mercado Muito ruim Vamos começar então com o Petro aqui Olhando aqui Como é que ficou o aperto O gráfico não mudou nada, né? Minha opinião, tá lindo 29,60 de novo Não consegue simplesmente romper o 30, né? Assim como o Bovespa não consegue romper o 106 E aqui, 600 A Petrobras também não consegue romper o 30 reais Então vai lá e volta, né? Bate e volta Mas, cara Na boa Esse gráfico aqui é um gráfico até que tá bem Se eu te botar um zoominho aqui Você vai ver que Nada aconteceu Pelo contrário, tá? Tem chance até De um papel Subir mais uma mexaria nesse leilão aí Fecha Fecharia até em alta, né? Seria um bom sinal, tá? A Petroene Essa tava subindo agora há pouco, pelo menos Olha aí, Petroene Tá fazendo o melhor fechamento aí de algum tempo também Desde a época de 2008 lá Então parece que aqui vai se sustentar Que tem 60 Que seria o melhor fechamento Do momento fica devendo também Um rompimento dos 32 reais Então tá tudo em 1% mais ou menos na máxima O IBOV é um pouquinho menos, né? 0,50 É um bom sinal, é um bom sinal Mas... Precisava de um pouquinho mais de força Tá faltando um detalhe Tá faltando um detalhezinho aí pra essa coisa melhorar, né? Então Petrobras é isso Vale 3 Essa aqui era Petro 3 Tá um pouquinho mais bonito Vale 4 Vale 4 Tentou subir, né? Foi ali Esbarrou nesse... Nessa zona, nessa última barra aqui Tá parando aqui Mas acho que o gráfico deu uma bela soltada Gostei do momento de hoje Vale 4 Muda um pouco a impressão Que eu achei que o papel tava meio mais... Mais sem força Mas hoje mostrou uma força Que me surpreendeu, tá? Vamos ver como é que vai ficar Vale Muita suas perguntas Quem sabe ela não ganha Força pra tentar testar o 83, né? Aí seria realmente um patamar aí de... De inversão de tendência, tá? Então Vale segue bonito também É... O pessoal pedindo mais papel aí Que você já vê aqui Deixa eu tentar pegar uma ordem aqui É... Só pra gente não prejudicar ninguém GGBR e Bebais Começou com o GGBR Vão dar a aloia nessa dupla Então GGBR Tá? Algum gráfico lindo Tinha rompido Abriu pra cima E acabou entregando a alta toda Olha aí Um gráfico porra enorme, né? A barra de hoje Pra lá e pra cá Difícil Muita volatilidade Mas segue Operando acima de 29,12 Que na minha opinião Era o preço de que Uma vez rompida Soltava de vez, né? Primeiro... Primeiro a compra foi dada aqui Tá? 27,40 E agora Tentando Cobrir mais esse topo aqui Pra ficar com uma cara Bem confortável Pra quem sabe Chegar em algum momento aí No curto prazo E atingir essas máximas Então a gente consegue GGBR Segue com um gráfico Bem bacana Deixa eu só Já que eu tô andando aqui Antes de olhar Outras coisas Na hora daqui Uns em Minas Também tem Onde a gente carrega Uma posição Também aqui, ó 15,45 Mais ou menos Quando o preço Que abriu, né? Hoje de manhã Ela chegou A vir pra 15 baixo, né? E agora Voltou a subir Vai fechando No meio do caminho Do dia Mas mantendo uma alta Que também é positivo Aqui Acho que o gráfico Aqui tá solto Aqui já também Já deu a compra Aqui Já tinha acionou A compra aqui Confirmou aqui Onde tá treinando Um pouquinho assim Um abaixo E vem pra romper O 16,90 Também Gráfico bem interessante Os meninos, tá? É O que que tá marcado Pra 9,45 A live E pra mim Também tá Programado Pra 9,45 Tem que ver lá Não sei nem Como é que faz isso É, eu tenho que falar Com a menina lá Cara, realmente Ela botou 9,45 Por isso Talvez O pessoal Não chegou na hora Tá chegando aos pouquinhos Mas é assim mesmo Galera Não tem problema não Bom O Zimeiras então Com o gráfico O gráfico não mudou nada O gráfico segue firme Segue com uma cara interessante É Continuando nossos estudos aqui Vamos ver se a gente descobre Alguma outra coisa aqui Interessante A bolsa agora é 0,29 Melhorou um pouquinho de nada Hein 5,43 Falta um pouquinho Que eles sabem Uma melhorinha agora No minuto final Olha o Itaú Rompendo 22 Hein O Itaú Tinha que ter Tinha que ter colhão ali Mas Se jogasse uma put Me tava Deixa eu ver Tube 4 aqui Olha só o dia de hoje Como é que começou Começou Chegou a treinar em alta E depois pegou Abaixa E olha aí Vai rompendo aí O 21,87 Que era um dos últimos Dois fundos E vai esbarrando Nesse fundo aqui De um pouco mais distante Mas que ela não deixa De ser um ponto O 21,42 Tá que então Aqui o gráfico Segue muito feio Muito esquisito A gente vem comentário Que tal Eu tenho gráfico Pior do que os Meio mercado E eles também Toda vez que pode Fala Que não é o nosso Setor predileto Setor bancário A gente olha aqui sempre Mas não é o setor Nosso setor predileto Olha porque tem um peso Muito grande no Bovespa E isso acabou Atrabalhando no Bovespa Eu falei hoje de manhã até Se for pra gente Eu acho que pra esse O Vespa pegar a força A gente vai ter que ver Esses bancos andando Um pouquinho Que a coisa melhorasse Aqui no cúmplito geral Não Bebais também pediram Bebais tentou ir Não foi Tá em cima Tá em cima Tá em cima da risca 33,40 É o meu Antigo suporte Agora Antiga resistência Agora suporte Foi, voltou Vai, vem Mas por enquanto Não conseguiu desgarrar Muito daí não Mas o gráfico segue Um gráfico bem mais interessante Que o anterior Impressionante Parece que são empresas De setores diferentes Na Itaú Como é que tá Perdendo mínima E o Banco do Brasil Pegando máxima Muito louco E a Bradesco No meio do caminho Ele vai ficando Ficar piorando Conforme vai cair Vai piorando Se perder esse fundo Daqui eu já não gosto Vamos ver se segura Por aqui O Bradesco Que até há pouco tempo Ainda nos dava Nos dava uma esperança De alta Tá É Quem mais? Gol Vamos lá Gol Gol aqui tentou subir Não foi Tem uma figura aqui De Que me deixa um pouco Preocupado Esses troços simétricos Aqui Uma figura meio que De impulsão De baixa De inversão Desse momento Prolongado De baixa Enfim Vamos ver se ela Por enquanto Ela se distanciou bem Desse 1527 Deu uma tranquilidade Mas É um papel Que está com dificuldade De subir Ele dá uns tiros Às vezes Mas ele tem dificuldade De se manter Na rota de alta É O pessoal Embraer Eco Rodovias E Braskem Quem pede É a Dandara Embraer Estava com um gráfico Bem bonito Essas últimas vezes Que a gente rodou nela Aqui Hoje caiu um pouquinho Mas ela chegou Mas ela chegou Fazer um topinho Em cima desse Deixando uma esperança Para o comprado E não perdeu 19,98 20 reais Então esses dois parâmetros Aqui valem a pena Acompanhar E obviamente Se perder esse fundo Aqui do 17 Seria muito negativo O papel Na minha opinião É o mais provável De subir Do que de cair Mas Meio indefinido Também Não está com muita Tração Vamos dizer assim BR Mols BR Mols É a BR Mols Torra Está lindo esse gráfico Parece que vai andar mais Acho que está com uma cara Boa para romper Tentar romper o 880 Obviamente que precisa Dessa confirmação Mas acho bem legal O gráfico aqui Ainda continuo gostando A gente já fez um ganho No exercício Em cima das ações Da BR Mols Mas Tem gente que pode Ainda está posicionada Em alguma parte Esperando para ver Se ela dá um rally Se ela rompe esse 880 Aqui Fica com a cara bonita Se bater no 880 Já não dá um ganho bom Na opção Então vamos ficar de olho Temos aí mais Finalzinho de hoje Na verdade Terça, quarta, quinta E sexta também Hoje em dia Está dando para zerar A opção Sempre o exercício Um pouco mais É sempre um pouco Mais complicado Não vai deixar para o último dia Não Nossa Saiu Agora em euro Aqui Acompanho todo o dia De Portugal Obrigado Pô, que maneiro Marcelo Muito obrigado Aí cara Dois euros Dois euros Hoje em dia vale dinheiro Para caramba Vale mais do que eu quero Superchat Vocês botam aí Não que todo mundo bota Mas é a maioria Mas pô, legal Marcelo Que bom que está comprando Que bom que está gostando Então a gente Estou recebendo aqui Uma galera internacional Comentando a live Muito legal Saindo aqui O primeiro superchat Do Da live Do dia também De manhã Acho que não sei o nada O que mais? O Embraer Eco Rodoviso e Brasquinha Agora não me lembrei Do que ele falou É a Cor 3 O papel Segue feio Que engraçado Que esse papel Aqui é bem mais feio Do que o par dela O CCR A CCR também É uma empresa mais Como é que se diz Mais consolidada Já está mais tempo Do setor Tem receitas maiores É uma empresa Mais robusta Vamos dizer assim E tentou subir Tentou fazer um topo Caiu Na minha opinião Ainda está Com uma cara bonita Fez esse topo aqui Aí veio Caiu Não chegou nem perto Isso aqui Se voltar a subir daqui Eu acho que volta a andar Então o CCR Tem um gráfico bonito Tem a Corrodovia Eu não posso dizer mesmo Infelizmente O máximo que a gente pode sonhar Aqui É de estar montando Um homem cabeça Só um homem invertido Aqui Mas ainda é meio cedo Para falar qualquer coisa Nesse sentido Braskem Que andou bem pra caramba Esses dias Depois de ter uma desabada Forte De alta velocidade E hoje Cai um pouquinho de novo Um gráfico Um pouco mais esquisito Por enquanto Não está Está difícil Esse gráfico Está muito terrático Parece que vai subir Aí ele não vai Daqui a pouco Para Daqui a pouco Despenca Aí rompe a milha Mas aí para Stop E vai lá na outra Estou bem difícil Aqui esse mercado Tá Bom Bem legal Aqui saiu o superchat Deixa eu ver Bebais Caminhando Porque está Pagando um dividendo Maior que Selic Tem outro papel Pagando um dividendo Maior que Selic É possível dar uma olhada Em Porto Belo Pô Eu tenho interesse Em ver em Porto Belo Porque a gente não vê Há tanto tempo A gente fez A gente já viu Uma opção de trade Renda E Eternite Que também Mais ou menos Setores parecidos Cara Porto Belo acabou Realizando demais Tudo bem Deu uma andada Varou esse topinho Aqui Que é um sinalzinho Mas Precisa realmente Parar esse aqui De 11,44 Cara Assim gráfico Por enquanto Não me diz muita coisa Não Eu tenho um pouco de medo Desse gráfico aqui Quando eu vou escrever Eu vou mostrar o gráfico Da Eternite Por mais que Sejam parecidas Nem sei Em termos de qualidade O gráfico É um gráfico Mais interessante Repara que ela rompeu Aqueles topos ali Está treinando aqui Está treinando Com o objetivo De operar no 2079 Então Eternite segue Com o gráfico Mais bonito Do que Porto Belo As duas Se beneficiam De material de construção Uma de pisos E revestimentos Enfim Pouco de tudo Na verdade E a outra De telhas Caixa d'água E etc Faz um monte de coisa Também tudo Ligados a obras Tá É Bif 3 A gente se olhou Cara Ou não Não sei Pera Deixa eu ver aqui De novo Bif 3 É Deu uma altinha Hoje Está tentando dar uma melhorada Por enquanto Não confirma nada Não tem nada Eu esperaria um pouquinho Para comprar Cara Prefiro comprar A cima daquele topinho Ali Do que comprar Está perto Então não tem por que Se antecipar muito Por enquanto Ficaria fora Olhando Bif 3 Até porque O movimento Recente Nos deixa bem Na dúvida Do que vai acontecer Semig 4 Semig 4 Semig 4 Aqui já tentou andar E aí caiu Voltou para o 14.03 Tinha batido nesse ponto Era uma antiga resistência Que também Aquele topo lá de trás Cara Eu acho que o gráfico Está soltinho Para andar Semig Cara Na minha opinião Pode hoje Tentou Não foi Mas Acho que esse gráfico Qualquer hora Deu Qualquer hora Deu A gente vai ver Esse papel Andando Marfrig O CR A gente já olhou É Vamos olhar aqui O Brap 4 Também Marfrig É que é o que eu vim falando No momento agora Medi decisão Ele caiu muito Ele vem subindo Violentamente Deu um quedão Muito forte E está acumulando Nesses livros Fica difícil saber Se ele vai dar E vai voltar A cair Ou vai subir Por enquanto Ficaria meio de fora Aqui olhando Mas está perto De tomar algum tipo De decisão O Brap 4 Também vai pagar Bom dividendo O Brap 4 É a controladora Da Vale Controladora Tem Uma das principais Participações Da Vale Vamos ver Que o Brap Bom Está entrando Brap 4 Vamos olhar Aqui Puta Não acredito Que fizeram Pô Que merda Bora Vai Brap 4 Olha Olha Esse gráfico Bem mais bonito De vara Engraçado Realmente Pode ser Essa questão Do dividendo Mesmo Talvez Tenham razão Ela ficou Mais solta Com a cara Bonita Se eu romper Esse 55 Mesmo Para valer Com força O gráfico Solta E joga E joga E joga de objetivos As máximas Mesmo Melhorando Bastante Trabalhando Aqui Para tentar Quem sabe Voltar Andar Firme Santos Brasil Quanto tempo Também Não olha É isso ST BP 3 Como é Que anda Aí Santos Brasil Então Voltando A subir Cara O gráfico Também Já Foi Bem Mais Esquisito Deu Essa Alta Aqui Rompeu Esses Níveis De máximo Aqui Esbarraram A existência No antigo Suporte O qual Quando irrompeu Inclusive Acelerou Então Vamos ver Aqui Se ele Isso aqui Para mim Vai servir A máxima De hoje Mais ou menos Vai servir Como parâmetro Para definir O destino Desse papel Se ele vai Para um lado Ou vai Para o outro 5,53 Não viu A bisoiada Para ver Como é Que está Fechando Agora Um pouquinho Antes Dos leilões Piorou Bem Estava 0,29 Veio para 0,09 Para o S&P O S&P Estava 4,6 8,6 Veio para 4,6 7,5 Começou um pouquinho Com medo Da decisão Do Fed Amanhã Então Vai ser Isso vai ser Amanhã Ou quarta Agora Me atrapalhei Aqui Mas Isso vai ser O principal Drive Do mercado Nos próximos dias Ali no setor De educação Cogna Aqueles caras Falam da Cogna Acaba que a Cogna Sempre cai Eu não acredito E nada Que os caras falam E ser também Caio em 13,36 Está segurando um pouquinho Duque Mas mesmo assim cai O cara piorou bem Ficou bem mais feio Olha o dólar Onde é que foi parar Esse dólar Eu vim falando aqui Estou tranquilo Até estava achando Que a bolsa Ia subir De repente Com o P Esse 108 mil Mas esse dólar Vai me deixando Muito incomodado Não consegue Não tem nenhum dia Que esse mercado melhora Sempre dia ruim Tem que ver Também Se agora da PEC Se vão aprovar Não vão aprovar Está dando Uma espizumbazinha Lá Que pelo que eu li Aqui O pessoal Fiz fazer um Bolsa H O tal do Vale Gás Não gostou Um pouquinho Aí deu Parece que deu um impasso Na votação do orçamento Enfim Como se eu não bastasse Os riscos já Do momento Da pandemia Do mundo inteiro A gente dá De Do tapering Tudo isso aí A gente ainda tem que enfrentar Os nossos problemas internos Aqui Política Incomodam bastante Copel Copel Estava lindo o gráfico Hoje de manhã Não sei se sustentou Agro 3 Também vou olhar Espera aí CP CP L É Meia Aí ó Apertou aí hein Copel Não conseguiu Voltou hein Na hora que a gente fez a live de manhã Ela já tinha rompido Estava com a cara bonita Mas agora voltou Para debaixo daquela Da linha de resistência Eu acho que esse gráfico Segue bonito Acho que segue dando compra Mas realmente Talvez Não seja dessa Não seja de prima Como parecia Ou pelo menos de segunda Vamos dizer assim É Agro 3 Agro 3 Aqui também Fez um fundo Abaixo do anterior E agora resolvi subir um pouco Já fazendo um topo Acima do anterior Difícil e indeciso Não faria nada aqui Não sei para onde vai não Cara Honestamente Acho que fez um fundo Guardando uma figura Mais Maior aqui Fez um fundo aqui Subiu Não repetiu esse topo Que foi ruim Nem esse Aí caiu Fez Tentou de novo Não veio nem nesse Caiu de novo Mas aí deixou um fundo Acima desse aqui Entendeu? Então realmente Bem definido aqui É um mercado É um mercado Para um fundo Quando a gente olha Na ponta de cima Para vender Quando a gente olha Na ponta de compra Pode estar começando Uma compra Então também ficaria um pouquinho Fora aí Fede a quarta Obrigado Então não há dúvida B3CMG Marfriga A gente já olhou Americana e Lame Então cara Na verdade Pelo que eu li Não ficou muito prêmio Para lojas americanas Não O prêmio já tinha sido Incorporado no preço Então vai agora A tendência Que as lojas americanas E as americanas Andem bem parecidos Vão ter um comportamento Semelhante Talvez não No momento A operação mesmo A gente possa ver A loja americana A gente tem um desempenho Um pouquinho melhor Mas nada Também nada indica isso É isso gente Então cara Ou seja O Fed na quarta Mercado hoje Vamos só dar uma olhada Aqui no mercado mundial Também Para ver o que aconteceu O minério tinha subido bem Aí o petróleo Estava caindo Deixa eu ver se segue caindo Cai bem Caiu 1% O petróleo Estou a 71 dólares O WTI Menos de 75 O Brent Também caiu Pô estranho Áudio baixo Clabin Vamos ver a Clabin A Clabin Estava com um gráfico Mais legalzinho Hoje mais cedo A gente olha sempre Na Não nem sempre Mas as vezes A gente olha o setor De papel celular A gente bota essa Clabin Deixa eu ver Como é que ficou a Clabin Aqui É cara Esse gráfico Está querendo ser feliz Não sei exatamente porquê Mas acho que ele está querendo ser feliz Se por acaso der uma realização Acho que vale a pena comprar Tá Zé vai ter mais um Zé vale Mais um call de 11 mil Na abertura de amanhã Minério de Ferro está firme Então O Ildo O que acontece A gente tem que lembrar o seguinte Amanhã vai ser terça-feira Ou seja Vai ter o pregão de terça Quarta Quinta E sexta Sendo que sexta Você tem que zerar Até um determinado horário Não dá para ir até o final Não sei o que você queria Para os exercícios Então tem pouco tempo Se por acaso amanhã Vê uma notícia ruim Papel desaba Os e meninas caem Acabou Então está muito Bolobulho Eu gosto Eu gosto de ter um prazo Um pouco maior Para a gente estar certo e errado Rache 11 Então cara Eu Como já algumas pessoas Devem saber Quem é Quem é Se chama Elaia Eu detinha Algumas criptos Deu uma pancada De fevereiro até abril Foi espetacular Mas cara Eu mantive uma grana Nas criptos Peguei a minha parte Deixei o resto Lá Mas eu Confesso que Um fim de semana Sem ser esse agora Um outro fim de semana Um despencadão Fui estopado em tudo Eu tinha deixado Fui estopado em tudo Não voltei Para o mercado Estou fora De bitcoin Estou fora Da escrita moeda Apesar de acreditar Num troço Estou achando Só que o gráfico Não está bonito Entendeu Esse gráfico Aqui é até um pouco Diferente Porque É 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 E vem a tradar aí, quero mais uns 20% aí pra tradar uns 40 dólares aqui, a gente tá falando aí, preço em real, tá? Então, dificulta um pouco. O pessoal falou que teve morte, então, primeira morte de homem, como é, cara, mas vai ter, né? Vai ter um, não vai ter várias, não vai ser uma só, não. Tem que ver só se o troço é contagioso, de forma relevante, né? Quem realmente tiver que fazer lockdown, tiver que todo mundo se proteger de novo, a economia vai cada vez ficando mais debilitada pra esse tipo de situação. É, a galera, acho que não deu não, enquanto eu vou falando aqui, quer dizer, já passou o pregão normal e o índice vai afundando aqui, né? No aftermarket aqui, ó, 590 agora, acompanhando um pouco também esse desempenho da bolsa americana lá, que acabou caindo bem, né? Falou, foi pra cá, foi pra lá, acabou caindo 0,90, ou seja, que a nossa bolsa aqui segura aí no 0x0 já tá de coisa de ótimo tamanho, tá? Tá muito difícil a bolsa, cara, é parecido que ia andar, mas não anda, bem complicado, tá? Cara, galera, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou parar aqui, cara, não tem muito mais o que falar, eu também tô com horário hoje pra falar a verdade. É, enfim, é chato, né? Hoje foi um dia que amanheceu com uma cara maravilhosa, eu achei que tinha armado pra romper, mas acabou que lá fora pesou, né? Foi uma coisa que nem tava muito na bússola de ninguém, uma queda mais forte lá fora. Foi o que aconteceu, a gente tá vendo a bolsa aí agora, o futuro do Caio 0,40, né? Projetando um fechamento na faixa dos 107,500, 107,400 aí, pro Ibovespa, tá? Vamos ficar de olho aí, obviamente que isso aqui vai oscilando, pode ser que melhore, mas por enquanto é essa a sugestão. Vamos ver a Cogna, é justo ver a Cogna, hoje é justo. Ela tentou subir, chegou pra fazer até uma cara legal, né? A gente vê algum dia aí, olha lá, não vai se ver que ela não rompeu esse topo aqui, tá? Isso aqui é importante destacar, tá? Você repara que não deu compra, tá? Pelo contrário, 12,97 era o topo, pô, bateu aqui perto, agora voltou pra 2,64, ficou no meio do caminho, fica difícil até de dizer pra onde vai agora esse papel, tá? É isso, gente, então muito obrigado aí pela atenção, galera. Pô, quem não conhecia o canal, siga o canal, a gente tem essa live da tarde que é um pouco mais objetiva, que a gente fala de papel de segunda linha, já mete o gráfico logo na cara, e tem a live da manhã, que é uma live mais completa, que a gente passa um pouco das informações que vão influenciar no mercado financeiro do dia, no comportamento dos preços do dia, então a ideia ali é fazer um troço um pouco mais completo, a gente olha também as blue chips, principalmente as ações que têm um papel maior no Bovespa, tá? Então é assim que a gente funciona, então amanhã 10h30 eu tô de volta aí pra nossa live de abertura, e 5h30 eu volto, né, pra fazer a live de fechamento. Gente, vou parar aqui mesmo, cara, o mercado deu uma pesadinha agora nesse final aí, 450 agora o índice, só 350 pontos abaixo, não sei se você já projeta uma queda mais acentuada, daquilo, Bovespa vai fechar embaixo, tá tudo indica que pelo, a julgar pelo futuro, acho que a gente vai pegar uma Bovespa embaixo aí, mas tudo bem, cara, subiu bem, tá segurando, agora a gente só, só pena não ter rompido 106,400, 106,500, quando um dia onde, a gente começou o dia aqui na live da manhã, chegou a sair 109,500, parece que a gente estava diante do rompimento, mas não foi isso que aconteceu. Tá bom, gente? Muito obrigado, deixe seu like, tamo junto, quem não conhecia o canal, não esquece de seguir, sem fazer muito barulho, né, vamos atrás deles, vamos ganhar dinheiro aí, galera. Valeu, abraço!